Deputados e deputadas, façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento de propostas de ação legislativa de números de um a definido. A presidência acusa o recebimento de propostas de ação legislativa de números um a três, das quais foi designado como relator o deputado Ricardo Campos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Requerimento 38, 54, 23. Os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, seja encaminhada ao secretário de Estado, de infraestrutura e mobilidade, pedido de informação sobre a situação do projeto executivo para pavimentação da rodovia MG 214 e da rodovia MG 214, detalhando o cronograma que está em elaboração, conforme citado pelo representante da CEINFRA. A décima reunião extraordinária, que é debater a situação das rodovias MG 214 e MG 211. Assino esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire, deputado Marquinhos Neymar, deputado Ricardo Campos. Requerimento 38, 53, de 2023. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parávaco 9, do artigo 233, parávaco 10, segundo do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado, de infraestrutura e mobilidade em Belo Horizonte, pedido de informação consubstanciada no plano de investimento em pavimentação nas rodovias mineiras para os anos 24, 25 e 26, detalhando os trechos a serem contemplados. Deputado Dr. Jean Freire, deputado Marquinhos Neymar, deputado Ricardo Campos. Requerimento 38, 52, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, seja realizada audiência pública para a situação do processo de pavimentação da MG 214, 211, especialmente no seguinte trecho. 214, do município do Senador Modestino Gonçalves da Capelinha, 211, do município de Capelinha, Setobinha, que seja convidado do secretário de Estado de Governo e diretor do Departamento Estadual de Estrada. Assino esse requerimento do deputado Marquinhos Neymar, deputado Jean Freire, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 40, 56, 23. A deputada que subscreve, requer, de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater a qualidade do serviço prestado à população pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, tendo em vista a terceirização do serviço de leitura de medidor de água pela companhia. Assino esse requerimento, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 38, 54, 23. O deputado que subscreve, requer, de seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem de Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre a possibilidade legal de trânsito de caminhões bitrem em estradas não pavimentadas. Assino esse documento, deputado doutor Jean Freire. Requerimento 38, 50, 23. O deputado que subscreve, requer, de seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem de Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre a relação de balanças em funcionamento no Estado, com sua localização e justificativa para não instalação de novas balanças. Assino esse requerimento, doutor Jean Freire. Requerimento de número 38, 49, de 23. O deputado que subscreve, requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar ações que mitiguem os impactos ambientais provocados pela ausência de pavimentação nas rodovias MG214 e MG211, nos rios Fanave e Araçuaí, comprometendo a qualidade de água e a própria sobrevivência dos rios. assino esse requerimento, doutor Jean Freire. Aqui faltou o povo, Rita Marandiba. É 214, joga todo dentro da Rita Marandiba, que depois cai em Araçuaí. Requerimento número 39, 42, 23. O deputado que subscreve, requer, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações no termo abaixo delineado. A gentileza é informar quais e quantos cargos se encontram vagos nesta instituição. A gentileza é informar se há previsão de nomeação dos candidatos aprovados no concurso. Assino esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de número 4153, de 23. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizado a audiência pública, junto com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para debater o pedido do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, se dizemos, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, a reestruturação das carreiras dos servidores do meio ambiente, conforme acordo homologado pelo Poder Judiciário, nos autos do processo 050-501-441, em 19 de dezembro de 2016. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 4194, de 2023. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre o processo de instalação das usinas de energia fotovoltaica, na cidade de Jaíba. O pedido deve incluir informações sobre se as empresas estão legalmente autorizadas a desmatar os terrenos às margens da MG 401, que se existe fiscalização por parte do OR competente para garantir o respeito à fauna e flora locais e evitar desmatamento desnecessário. E se tais instalações estão causando impacto negativo no meio ambiente local. Assino esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 4206, de 2023. A deputada e os deputados que subscrevem, requer que seja realizada a audiência pública junto com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater sobre a ordem de pavimentação de melhorias no trecho da BR-367, trechos federais e estaduais, que são uma reivindicação histórica da população do Vale de Itionha, ainda não atendida. Assino esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire, deputado Gustavo Santana, deputado Leninha e deputado Marquinho Lemos. Requerimento de número 4383, de 2023. As deputadas que subscrevem, requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater o direito de acesso à terra no âmbito do Estatuto de Igualdade Racial para Minas Gerais. Assino esse requerimento, deputado Leninha, deputado Ana Paula Siqueira, deputado André de Jesus, deputado Macaé Varisto. Requerimento de número 4449, de 2023. O deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater a paralisação das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, no perímetro do município de São Francisco, e da pavimentação da MG 402, entre os municípios de Pintopes e Urucuia, conforme apontado em ofício da Associação de Câmaras e Vereadores da área mineira do Sudene, endereçada a essa comissão. Autor desse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 4462, de 2023. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energete de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informação sobre possíveis ingerências da Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais na paralisação dos atendimentos e serviços da companhia, uma vez que o governo manifesta interesse em sua privatização e mobiliza a opinião pública em desfavor dessa importante companhia e da política pública Energete para o povo mineiro. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel, deputada Lohana, deputado Ricardo Campos, deputada Leninha e deputado doutor Jean Freire. Requerimento de número 4500, de 2023. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energete de Minas Gerais, pedido de informação sobre os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos acerca dos empreendimentos de produção de energia solar por meio de instalação de placas solares na superfície dos lagos, sob a responsabilidade dessa empresa em todo o território do Estado de Minas Gerais. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 4501. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao presidente da Furnas Centrais da Elétrica S.A. no Rio de Janeiro, pedido de informações sobre os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos acerca dos empreendimentos de produção de energia solar por meio de instalação de placas solares na superfície dos lagos, sob a responsabilidade dessa empresa em todo o território do Estado de Minas Gerais. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 4502. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao presidente da Vale S.A. no Rio de Janeiro e à presidente da Brookfield Brasil, no Rio de Janeiro, pedindo informações sobre os estudos de impactos ambientais, sociais e econômicos acerca de empreendimentos de produção de energia solar por meio da instalação de placas solares na superfície dos lagos, sob a responsabilidade dessas empresas no território do Estado de Minas Gerais. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 4510-2023. O deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita à Companhia Energética Minas Gerais e SEMIG no município de Belo Horizonte para tratar da seção do terreno da subestação desativada da SEMIG no distrito de Machado Mineiro, no município de Águas Vermelhas, para que sejam realizadas atividades para a piscicultura e o repovoamento das espécies nativas da Bacia do Rio Pardo. Requer ainda presente e representando a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco de Vaz para dar andamento às tratativas da seção do espaço e do repovoamento da Bacia do Rio Pardo. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento 4510-2023. O deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública no município de Três Marias, para debater os impactos socioeconômicos e ambientais negativos à instalação de usinas fotovoltaicas flutuantes no reservatório de Três Marias. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. 4512-2023. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Agência Nacional das Águas, ANA, em Brasília, pedido de providência para rever a outorga concedida aos produtores rurais para o uso de água do reservatório do distrito de Machado Mineiro, no município de Águas Vermelhas. Tendo em vista os relatos apresentados na 10ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 02-1023, em que tal outorga provoca o esvaziamento do reservatório e compromete as atividades de pesca artesanal e pesca madona na região. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de Comissão 45-3-2023. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioeconômicos e ambientais provocados pela instalação de placas fotovoltaicas sobre as atividades de piscicultura, aquicultura, pesca, turismo, lazer e transporte aquático nos lagos, reservatório, barragem de hidrelétrica e lagoas em Minas Gerais. Autor, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de Nº 45-5-2023. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética Minas Gerais, pedido de informação sobre o derramamento de óleo na represa de Três Marias no dia 1º de outubro de 23, com acionamento da sirene por volta das 13 horas da data subpronicionada, com apresentação de estudo para averiguar a responsabilidade do aludido sinistro, bem como da mortalidade de espécies de peixe e outros animais ligados aos altos decibeles da sirene, conforme relatado durante a segunda reunião extraordinária dessa comissão, no dia 2 de outubro de 23. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. Requerimento de Nº 45-18-23. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Fundação Getúlio Vargas em Belo Horizonte, pedido de providência para que agilize o cadastramento de pescadores e pescadoras de todos os trabalhadores da cadeia de pesca na região 5, conforme previsto no programa de transferência de renda, no anexo 1.2 do Acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça do Estado pelo rompimento da Barra de Brumadinho. Autor desse requerimento, deputado Leleque Pimentel. O deputado que subscreve, requerimento de comissão, nº 45-21-2023. Seja encaminhada à Câmara de Deputados, cuidado, deputado Padre João, ao Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, ao Instituto Guaicui, à Federação dos Pescadores e Agricultores do Estado de Minas Gerais, à Colônia de Pescadores e Agricultores de Três Marias, da região Z5, à Colônia Z15 de Machado Mineira, à Colônia de Pescadores Profissionais e Artesanais de Labros, região Z17. Ao movimento de pescadores e pescadores artesanais do Brasil, ao movimento atingido pelo rompimento de Barragem Mariana. As notas está aqui grávida da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que é ter por finalidade de debater a situação dos pescadores profissionais e artesanais, pescadores de fato e de subsistência, atingidos por grandes empreendimentos, principalmente no tocante às declarações e aos documentos que comprovam a situação dos pescadores. A atenção dos governos federal, estadual e municipais. A esse público, o acesso a políticas por desenvolvimento de atividade pesquera no Estado para conhecimento. Deputado Leleco Pimentel, requerimento de número 4610-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de reestruturação para melhorias do programa Bolsa Reciclável. Deputado Leleco Pimentel, criado pela Lei de Número 19.823-2011, regulamentado pelo Decreto 45.975-2012. Assine esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de comissão 4622. A deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para tratar sobre o importância do engajamento da mobilização popular no enfrentamento à crise climática, bem como debater o projeto de lei nº 3389-21 de autoria deste parlamentar, que decreta o Estado de Emergência Climática no Estado de Minas Gerais, considerando a publicação da nova exortação apostólica do Santo Padre Francisco, dirigida às pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Assine esse requerimento, deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de número 4624-23. As deputadas e os deputados que subscrevem, requerem que seja realizada a audiência pública para debater o pedido dos sindicatos oficiais, do Registro Civil e das Pessoas Naturais, os impactos do projeto de lei nº 4.022 no funcionamento dos cartórios. Autores desse requerimento. Deputado doutor Jean Frey, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Selim Citrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Lelec Pimentel, deputado Lucas Lamar, deputado Marquinhos Lembro, deputado Leninha e deputado professor Cleito. Requerimento do deputado Dr. Jean Frey. O deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater o pedido do Centro Acadêmico Mário Ribeiro, as condições de funcionamento do Hospital Universitário Clemente Faria, do Centro de Ciência e Biológica de Saúde, do Centro Ambulatorial de Especialidade Tancredo Negro, da Unimonde, e a urgência para que realize a atualização do plano de carreira dos docentes. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos.